Olá, meu nome é Jefferson, sou do Brasil. Vim a Colômbia para estudar espanhol, para aprender, melhorar um pouco mais e também conhecer um novo país, uma nova cultura. Conheci a Nueva Lengua através da indicação de uma amiga colombiana e me surpreendeu mais do que eu esperava. Realmente, gostei muito do que vivi nessas quatro semanas aqui em Bogotá. Os bogotanos são pessoas excelentes, são como os brasileiros, mas que falam em espanhol. Nesse período, a escola sempre promove algumas atividades, então toda semana, quase diariamente, tem algumas atividades, seja para conhecer outros lugares, conhecer a própria cidade. Então, como Bogotá é a capital, sempre tem lugares próximos a se conhecer, como o Parque de Gatos e o Paquirá, os próprios museus da cidade, a cultura, a história da cidade e tudo mais. Então, quem é do Brasil, quiser conhecer um pouco mais da Colômbia, quiser aprender também espanhol ou melhorar, recomendo a Nueva Lengua. E venho para cá que vale a pena. E venho para cá que vale a pena.